Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela, você está no Sobre Teologia, e hoje eu vim indicar um livro para as mulheres. Vocês lembram que eu comecei uma espécie de quadro aqui no canal, que é voltado para mulheres, trazendo livros sobre feminilidade bíblica? Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo dessa nossa série, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. O livro foi Vencendo Medos e Ansiedades, que é um livro muito bom, voltado para o público feminino. E o livro de hoje é Mulher Nota 10, do Hernandes Dias Lopes. Eu já tenho uma desconfiança de livros que têm números, porque eu penso que é aqueles livros 10 passos para alcançar a vitória, 7 passos para o sucesso. Mas esse livro não tem nada a ver com isso, é um livro muito bom. O Hernandes Dias Lopes vai trazer uma exposição de Provérbios 31, da Mulher de Provérbios 31. Quem não já se comparou com a Mulher de Provérbios 31, não é mesmo? E ele vai trazer lições preciosas sobre essa mulher em que nós nos inspiramos tanto. Esse livro é da editora Agnos e ele saiu pelo selo United Press, que é um selo de livros com versão econômica. Ele tem a versão econômica, então sai bem mais barato aí se você quiser procurar esse livro para comprá-lo. Ele vai trazer a relação da mulher com várias coisas, da mulher com ela mesma, da mulher com Deus, com seu marido, com seus filhos, com suas atividades domésticas, a relação da mulher com o trabalho. Então ele é bastante completo. Mesmo tendo só 78 páginas, ele traz muitos ensinamentos aí para nós mulheres. A primeira parte vai tratar da relação da mulher com seu marido, então ele vai expor os primeiros versículos aí do capítulo 31 de Provérbios. Fala também da mulher com os seus filhos. Gente, e uma coisa bastante interessante desse livro é que ele não vai trazer aí a ideia de que nós precisamos, que nós devemos ser super heroínas. Muitas vezes, quando a gente se compara com a mulher de Provérbios 31, a gente fica assim, meu Deus, essa mulher não existe. Eu não vou conseguir me equiparar a essa mulher. Mas ele, de uma forma bem pastoral, vai nos encorajar a procurar ser como essa mulher e, ao mesmo tempo, vai dizer que muitas vezes nós não vamos conseguir, mas que nós precisamos da graça de Deus, buscar graça em Deus, para sermos essas mulheres virtuosas, como a mulher de Provérbios 31. Um aspecto muito legal desse livro é que ele, geralmente, quando a gente vê pregações, assim, ou livros sobre feminilidade bíblica, a gente só vê, assim, o aspecto da mulher no lar, o aspecto da mulher com seus maridos, como a mulher deve cuidar dos seus filhos. Mas ele também traz uma parte muito legal, que é a relação da mulher com ela mesma. Vai trazer a ideia de que nós precisamos estar bem emocionalmente, bem fisicamente, de que isso é um aspecto que deve ser visto por nós mulheres. Às vezes a gente quer, assim, eu não tenho experiência, eu não sou mãe, nem sou casada, mas eu acredito que as mulheres querem ser boas donas de casa, boas mães, e muitas vezes acabam se negligenciando. Mas se você der uma olhada lá nos versículos do capítulo 31 de Provérbios, a mulher cuida de si mesma também. E ele vai trazer esse aspecto super importante, que muitas vezes é deixado pra lá em pregações para mulheres. Ele também vai trazer um aspecto crucial, que é o relacionamento dessa mulher com Deus. Essa mulher tem que temer ao Senhor, essa é a principal característica dessa mulher virtuosa. Ela não precisa só ser uma excelente dona de casa, uma excelente cozinheira, uma excelente conselheira pra outras mulheres. Ela precisa temer ao Senhor, e essa deve ser nossa principal característica. A gente pode ser uma super heroína em todas as áreas de nossa vida, mas nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Tudo que nós formos fazer, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer outro âmbito, assim, da nossa vida, a gente precisa primeiro ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor, porque só assim nós vamos fazer todo o resto pra glória dEle. Se nós estivermos querendo ser boas donas de casa, boas mães, boas esposas, apenas pra obter o louvor dos outros, isso não vai valer de muita coisa, não é verdade? Nós precisamos primeiro fazer as coisas, porque nós reconhecemos que esse é o nosso papel perante Deus. E nós só iremos reconhecer esse papel se nós tivermos um relacionamento firmado com Cristo. Eu li um texto desses, do Dois Dedos de Teologia, que falava que as mulheres não precisam apenas saber sobre atividades domésticas. As mulheres precisam também conhecer a Deus, porque é isso que vai firmá-las em todas as outras áreas da sua vida. E eu achei esse livro do Hernandes Dias Lopes sensacional por causa disso, porque ele não esquece da vida doméstica, da vida no lar, mas ele também não esquece da vida dessa mulher, de nós mulheres, com o nosso Deus, porque isso é que vai trazer mais relevância pra nossa vida, sabe? Viver pra glória de Deus, porque nós conhecemos a Deus. Eu achei sensacional, este livro é bastante completo, a exposição do Hernandes Dias Lopes, você já sabe que é maravilhosa, e isso aqui era uma pregação, então isso foi transformado num livro e tá melhor ainda, tá bastante completo. Eu super te indico esse livro e ele é bem fininho, eu indico pra você, pra você presentear pras suas amigas, aproveitar que a versão econômica é mais barato, você presenteia pras suas amigas que você não vai se arrepender, você vai edificar a vida de muitas mulheres. Então, meninas, se vocês gostaram desse vídeo voltado para mulheres, vocês deixam aqui nos comentários um nome pro nosso quadro, gente, porque eu tô super sem ideia, mas vocês colocam aí nos comentários uma sugestão de nome pra essa série de vídeos, de livros que eu sempre vou trazer aqui pro canal, à medida que eu for lendo, assim, livros sobre feminilidade bíblica, eu vou trazendo aqui pra compartilhar com vocês. Então, me dê uma sugestão aí de um nome bem legal pro nosso quadro. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de dar um like. Até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês!